Roubos a motocicletas em alta na cidade de Rolim de Moura. O roubo desta vez aconteceu no bairro Cidade Alta. Era madrugada ainda quando a vítima retornava do trabalho e aconteceu o crime. A polícia investiga para saber se essas ações, os roubos que vêm acontecendo de motocicletas na cidade, têm a intenção de utilizar esses veículos roubados para outros atos criminosos, como roubos que vêm acontecendo frequentemente aqui em Rolim de Moura. O último roubo aconteceu na rua Presidente Médes. A vítima estava com a motocicleta Bis quando foi surpreendida por dois criminosos. Eles estavam em uma outra motocicleta, a motocicleta Bróis, de cor preta. O garupa desceu da motocicleta apontando uma arma para a vítima e, diante de várias ameaças, subtraiu a motocicleta da vítima. Junto com a motocicleta, outros documentos, além de documentos, a carteira também, com cartões de crédito, foram levados da vítima, que ficou no local. E logo em seguida, os dois criminosos, cada um em uma motocicleta, saíram tomando rumo ignorado. A polícia recuperou a moto roubada no dia seguinte. Através de denúncia anônima, os policiais receberam a informação que a motocicleta estava em uma casa abandonada, no bairro Beira Rio. Já no local, através de pesquisa no sistema, os policiais constataram que o veículo havia sido roubado e, em seguida, a moto foi levada até a Unidade Integrada de Segurança Pública para registro de ocorrência policial e para restituição ao proprietário.